Por que será que os infartos são tão fatais? Neste vídeo eu vou te falar tudo sobre o infarto e por que ele é uma doença tão letal. Presta atenção até o final que eu vou te falar informações muito importantes. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. O infarto agudo do miocárdio é a doença que mais mata no mundo. Por isso, esse vídeo é muito importante. Eu vou explicar pra você por que essa doença é tão prevalente e por que ela é a principal causa de óbito no mundo. O infarto agudo do miocárdio é uma obstrução nas artérias coronárias, que são essas artérias aqui que eu estou mostrando pra vocês no vídeo, essas artérias que ficam por fora do coração. A irrigação do coração é dada pelas artérias epicárdicas, as artérias que são por fora do coração, as chamadas também artérias coronárias. Existem três importantes artérias que nós temos que saem da aorta e é essa artéria principal que nós temos. Uma obstrução, mesmo que seja pequena, que oclua a região que vai passar o sangue pra aquele tecido miocárdio, ou seja, para o músculo cardíaco, causa o infarto. Quanto mais tempo prolonga esse tempo de infarto, de oclusão daquela artéria, maior as chances de evoluir para o óbito. Dependendo também das comorbidades do paciente, de outras doenças que ele tenha, várias outras condições, se ele já tem outros infartos prévios, se ele tem o coração já deficiente, isso tudo vai influenciar na taxa de mortalidade. Quando as obstruções nas artérias coronárias são mais proximais, ou seja, no começo da artéria, a área de necrose, a área de isquemia, ou a área que vai ser acometida, ela é bem maior e tem mais chances do paciente ter complicações. Caso o paciente sobreviva de um infarto, algumas considerações devem ser feitas. Mesmo que ele sobreviva, que faça o tratamento adequado, o tempo que passou com o infarto agudo do miocárdio, a artéria fechada, é fundamental para saber o prognóstico, a evolução dessa pessoa. Suponhamos que a pessoa começou a ter dor no peito às 5 horas da chegada no pronto-atendimento, provavelmente esse infarto vai levar uma pior evolução do que uma pessoa que é atendida praticamente na mesma hora. O tratamento do infarto deve objetivar abrir essa artéria. Quanto menos tempo você tem de infarto, melhor para você. Quanto mais tempo passar você ficar protelando para procurar o pronto-socorro, o pronto-atendimento, maior as chances desse infarto matar você e também maior as chances desse infarto ter uma extensão maior e complicações no futuro caso você sobreviva. O infarto agudo do miocárdio é então a relação da artéria que fechou e o tempo que há de sofrimento daquelas células que não recebem o sangue. Vários fatores, como eu falei, podem determinar se esse infarto será de grande extensão, como por exemplo a artéria que é cometida no começo da sua origem ou então uma artéria que é muito dominante, que irriga uma grande parte do coração e também se o paciente tem outras artérias que vão para aquela região que está sofrendo com infarto. Algumas vezes, o que chamamos de irrigação colateral, pode salvar alguns pacientes do infarto de danos maiores ao seu coração. A chegada precoce ao atendimento médico é importantíssimo. Um paciente que está infartando, ele não pode ficar esperando, aguardando na fila para ser atendido. A dor torácica, que é o principal sintoma de um paciente que está infartando, ela é uma urgência e tem que ser atendida em até 10 minutos. E é verdade, se você está sendo atendido em qualquer hospital com uma dor torácica sugestiva de ser um infarto, você tem que ser atendido rapidamente para que sejam feitas as medidas necessárias. Independentemente de você estar em um hospital privado ou até mesmo em um hospital público atendido pelo SUS. Esses protocolos são bem estabelecidos até mesmo pelo Ministério da Saúde. A dor torácica sugestiva de infarto, o paciente tem que ser encaminhado para a sala de emergência e ser iniciado o tratamento o quanto antes. A artéria que está obstruída, ela tem que ser recanalizada. O que é isso? Ela tem que ser desobstruída para que o sangue comece a passar novamente naquela região. Existem para isso alguns medicamentos que já vão ser dados para o paciente mastigar, como aspirina, como clopidogrel, às vezes algumas injeções de heparina. Mas o paciente que pode ser atendido com uma forma de cateterismo ou também ele pode ser atendido da forma de trombólise. Existe uma medicação que ao identificar esse tipo de infarto, esse infarto que oclui, que fecha a artéria coronária, pode ser dado para abrir imediatamente essa artéria. É o que chamamos de trombolítico. O medicamento trombolítico, o medicamento trombolítico, também é disponível em todos os pronto-atendimentos do país. É uma medicação extremamente necessária e dado para casos que tem que ser feito a abertura dessa artéria e não há hemodinâmica disponível ou perto. Alguns pacientes não podem receber, infelizmente, chamadas contraindicações. Mas nos casos que o paciente pode receber essa medicação, é fundamental que ela seja administrada para que haja a abertura dessa artéria coronária. Abrindo essa artéria coronária, o paciente já diminui as chances de óbito desse paciente. Imagine que quando o coração está com a artéria fechada, há aquela necrose cada vez mais rápida do músculo cardíaco, células, células e células vão sendo perdidas nesse intermeio do infarto. E essa extensão de necrose faz alterações estruturais e na dinâmica do nosso coração. Essas alterações agudas podem ser de insuficiência cardíaca, a pessoa tem falta de ar, mal-estar muito grande e isso pode levar a pessoa a óbito. Outra condição que é uma condição relacionada ao infarto são as arritmias malignas. A pessoa que está tendo um infarto, a necrose do coração, ele vai evoluindo com arritmias ventriculares e até mesmo a fibrilação ventricular, que é uma arritmia maligna, que é uma arritmia de parada cardíaca. Essa condição pode ocorrer independentemente da localização do infarto e é uma complicação aguda que leva as pessoas a óbito. As arritmias malignas são a principal consequência de levar as pessoas ao óbito. Então, essa é a causa, na verdade, a consequência de um infarto. Arritmias malignas, fibrilação ventricular e parada cardíaca. 50% desses pacientes, infelizmente, têm essa parada cardíaca, essa fibrilação ventricular em casa enquanto estavam esperando aquela dor passar, não melhorar com remédios analgésicos e infelizmente é um infarto que não foi diagnosticado. Mas espera aí que eu vou te falar mais coisas. Você já percebeu que nesse canal nós falando de arritmia cardíaca, marca passo, doenças do coração e muito mais. Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal para ter acesso a vídeos todos os dias que eu deixo aqui para vocês. E se você não é membro, torne-se membro do Dr. Arritmia e tenha acesso exclusivo a vídeos que eu não posto no conteúdo regular aqui. E esses vídeos são relacionados a arritmias cardíacas, marca passos e essas doenças, tratamentos das arritmias. É muito importante que você que tem arritmia cardíaca saiba disso e tenha acesso a esse conteúdo. Além disso, você vai ser respondido primeiramente nos seus comentários e também assistirá aos vídeos regulares muito mais cedo do que as outras pessoas que são só inscritos aqui no Dr. Arritmia. Não deixe de se tornar um membro do Dr. Arritmia. O outro tratamento muito importante no caso que você esteja em um hospital que tenha cateterismo cardíaco é a angioplastia de urgência. Nos casos dos pacientes que receberam o trombolítico, ele também será encaminhado depois para o cateterismo cardíaco. Principalmente nos casos que ainda não foi aberto a artéria com o remédio, quando não há sucesso da medicação trombolítica. O tratamento por angioplastia é um tratamento de urgência, é um risco de vida que a pessoa está correndo pelo infarto e não pelo procedimento. As pessoas têm vários mitos a respeito do cateterismo e eu já fiz um vídeo aqui e vou deixar no card para vocês falando exatamente sobre isso. O cateterismo cardíaco de urgência, a angioplastia de urgência que é feita nessa situação, ela pode reverter o quadro de infarto, mas mesmo assim o paciente tem risco de vida nas primeiras 48 horas decorrentes das complicações da evolução do infarto. Então, mesmo que o paciente faça a angioplastia e aquela artéria foi aberta com sucesso pelo estente, essa fase é muito importante. O paciente tem que ficar ainda internado por mais 2 a 3 dias numa UTI, dependendo do quadro e da evolução de cada paciente, para observação. O paciente, após o infarto, ele não vai embora no outro dia, ele vai ficar internado. É por isso que essa doença é uma doença tão fatal e tão letal. Se não tratada adequadamente, ou se o paciente fica em casa protelando a ida ao pronto atendimento, essas complicações podem ocorrer e a principal complicação é o óbito. 50% das pessoas que infartam em casa infelizmente falecem no domicílio. É importante que esse vídeo seja crucial para que você entenda a importância de ser avaliado no quadro de uma dor torácica, falta de ar, dor no pescoço, dor que irradia para o braço, desmaiar. Tudo isso são sintomas graves que devem ser avaliados no pronto atendimento. Não deixe de se tratar, não deixe de se cuidar, que se caso você tenha algum desses sintomas. E outra coisa, gostaria de saber de você, você conhece alguém que já teve um infarto e já passou por essa situação? Comenta aqui para mim, a sua opinião é muito importante. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia.